Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Joutos aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui a província de Bélgica Não é a região da Alemanha, a Alemanha é mais pra cá Eu não sou muito bom em geografia, gente Mas eu sei que essa região aqui é meio que a França, eu acho Enfim, Bélgica pra mim é a Alemanha, então deve ser Não, mas é muito perto da Inglaterra, não tá errado Enfim, sei lá Então a gente pegou a província da Bélgica, estamos convertendo aqui a província inteira Falta converter a cidade de Rotomago, isso aqui eu preciso de 5 mil Vai demorar uns dois turnos pra juntar esse dinheiro aí Tem um exército aqui embaixo, mas tá completamente machucado também Eu que é muito, já destruí essa cidade aqui pra não dar chance dessa rebelião ficar muito forte e me atacar Então eu acho que eu vou fazer isso exatamente agora Vamos ver como é que tá o exército deles Então o exército deles tá cheio É, mas de qualquer forma eu vou tentar construir aqui uma torre de cerco Duas acho que não dá, né Nem ariz, nem escada Eu vou tentar construir aqui uma arma de cerco pra ajudar a gente a fazer esse cerco mais fácil Que só com a catapulta não vai dar Essa província aqui também está a ordem pública A religião tá espalhando muito bem aqui Graças aos três sacerdotes que a gente recrutou aqui, né É, acho que é só passar o turno então Ainda tem o problema dos ângulos aqui Que podem ser que declarem guerra em mim a qualquer momento Vamos ter uma rebelião aqui nesse turno agora Só preciso saber onde que ela vai sair pra gente se defender com esse exército aqui Tá, apareceu aqui em Raffin Encerraram o pacto de agressão Do nada, velho Os ânimos da galera aí tá demais Bom, as ações com... Recrutaram três sacerdotes também O que ajuda a gente, afinal é a mesma religião, a mesma cultura Então ajuda bastante a gente a converter as regiões romanas aqui a nosso favor Mas aqui tá bem alta ainda 41% de catolicismo É cristianismo latino, na verdade o nome, né Tem vários tipos aqui nessa época Mas acho que essa rebelião não vai querer meter a carga pra aberto não Eles vão ficar de boa Rebeleão acho que... É, não faz nada não Vou até aproveitar Opa, aonde? Doença? Fildon É... Tá tendo baixa de mercenário Então aumentou aqui Quer dizer, diminuiu a reposição de mercenários Ahn... Ok Como assim aqui teve doença? Saneamento não tava positivo? Vai ter que dar um jeito de resolver isso Acho que eu vou tirar... Esse daqui Da madeireira E construir o poço Aí depois eu construo a madeireira Ahn... Vamos colocar aqui agora Hum... Esse aqui Seria interessante Vou reduzir A manutenção também seria muito boa Mas demora 30 turnos Esse aqui também parece muito bom Lanceros de Elite Deve ser as lanceras de Tier 3 Da... Deles Mas por enquanto eu vou deixar essa tecnologia aí mesmo Ahn... Sacerdote aqui Subiu de level Coloca aqui e aqui Sei lá Eu mais vou usar vocês só pra espalhar a religião mesmo Então não importa muito as... Outras habilidades de vocês Como eles tem 3 catapultas Eu acho que seria interessante Eu construir mais uma torre de ser Caso eles derrubem uma Da outra vez que eles derrubaram Uma torre minha Não foi muito legal a parada Acredito que a ordem pública Só tá positiva Porque você tá aqui Você exerce parada aí Então tem que tomar cuidado com isso Então acho que eu vou Juntar esse dinheiro aí Vai de gastar Pra deixar melhorando Essa cidade aqui já também Aí a gente parou De tomar penalidade de imigrantes Ah, tem que vir cuidar dessa rebelião aqui Ahn... Vamos vir por mar aqui Porque a gente chega em um turno Na rebelião dos Danis Depois de tanto tempo Que a gente conquistou essa cidade Ainda tem Danis Querem se revoltar aqui, velho Eu não vou atacar eles nesse turno Porque eles vão recuar E eu não vou ter como atacar de novo Então vou esperar mais um turno Tem alguém que gostaria De fazer um acordo comercial comigo Os ângulos Voltaram a gostar de mim? Bom, então vamos lá, velho Por que vocês voltaram a gostar de mim? Não faço ideia Mas... Bom saber Mas vou cobrar um pouquinho aqui Porque... Caraca, vocês querem pagar alta ainda Pra esse acordo, hein? Não, não sei que maneira eles defensiam Eu quero acordo comercial, velho Se eu colocar 1500 1500, hein? Perfeito Eu não ligo muito Eu tentava ensinar atacar eles Mas não tem problema não Se a gente ficar com acordo com eles Afinal, é a mesma cultura Então é até legal Que tem alguém pra atrapalhar o caminho Até chegar em mim ali Fora isso Acho que não tem ninguém, né? Agora o plano É se expandir pra essa região aqui, ó Essa província aqui Pra pegar essa província Que tem ouro, né? Que eu falei Embora eu devastei Uma região ali que tem ouro, né? Pra eles não se expandirem Ainda tem Essas duas cidades Que dá pra pegar E essa costa aqui também, né? Eu quero pegar toda a costa aqui Que aí fica fácil A gente movimentar nosso exército Então vamos passar o turno só Pera aí Governador Põe aqui E aqui Sacerdotiza Ok Lembra que no Total War Atila Quando eu comecei a jogar ele Eu fiz um amiguinho canadense Ele era, acho que Uns 10 anos mais novo que eu E a gente jogava muito Total War Atila de co-op Só que nessa época Minha internet era bem ruim Aí ficava com um delay extremo Na campanha Aí um dia A gente desistiu E meu estabilizador Começou a fazer tech tech Do nada Daqui a pouco a ideia para A glória da batalha A habilidade de luto de nossos homens É bem conhecida por todos Deixe isso Let us turn it on this rebel Deixe isso transformar A nossa ralé Derrote o exército Os heraldos Os herdeiros do Lemp Engal Cadê esse exército? É aquele que tá do lado de fora aqui? É, mas ainda não tem ninguém aqui, velho Bom, vamos fazer o cerca aqui, né De vezontio Então, deixa eu salvar aqui E bora lá Temos 3 catapultos Pra incomodar a gente Nessa batalha aqui Ok, névoa não Chuva não Aí, tempo seco Então, acho que eu vou atacar Por esse portão aqui mesmo Que a gente já derruba Essas duas tores aqui E depois Opa, se bem que tem brechas Na muralha aqui, hein Que eu tô vendo Então nem precisaria Ter construído o tore Pra falar a verdade, hein Se eu tivesse visto Que tinha brecha O portão aqui também Tá quebrado Nossa, tá muito fácil De invadir isso aqui Mas mesmo assim Eu vou colocar aqui uma galera Na torre aqui Os quatro pikemen aqui Larga essa torre E vou colocar A galera aqui de lança Certo? Que aí eles sobem todos juntos aqui Os pikemen Eles vão subir na parte Que tá aberta Você vai subir aqui Na parte do portão Vocês esperem aqui Aqui Flechas de fogo Cavalaria aqui atrás General aqui E vocês dois de lança Aqui pra ajudar Certo? Começa Essa pausa Vem vocês pra cá Aqui E aqui Aí os pikemen Vem pra cá Que provavelmente é onde eles estão Com a infantaria deles Vocês vêm vindo pra cá Vocês vêm aqui Vocês aqui também E vocês se aproximam aqui Para atirar na galera Para atirar na galera deles Pode mirar na torre aí Certo isso Até que isso foi rápido Acertaram todos os tiros Isso é um milagre E eles deram um tiro E conseguiram matar Minha catapulta Eu vou tomar a galera na formação aqui Para não dar problema Só arruma a formação aí Enquanto eles não atacam Acho que não deu tempo Não tem problema Não tem problema Vem pra cá vocês Deixa o Spike Me brigando aqui Não deu tempo de fazer formação aqui também? Caramba Aqui agora deu tempo Então menos mal Volta vocês aqui Que deu ruim Cavalaria Vem pra cá Agora tá difícil Eu acho que ainda estou acertando Eu vou acertar aqui Eu vou acertar Eu vou acertar Eu vou acertar Essa galera Vai ficar de boa Vem lutar aqui É melhor Eu sei Pressiona aqui Pressiona aqui Pelo lado Está chegando aqui Nossos lanceiros Estamos aí Filme forte Para os lanceiros No portão E aqui na linha de frente Tem uma ideia tranquila O problema foi que não deu tempo De fazer formação Mas agora que a formação Está montada Aqui Acabou pra eles Agora você aqui Cavalaria Vou pedir pra você vir aqui E vir pra cá Pra gente pegar aquela Catapulta deles Que está lá atrás As duas Mesmo eu acho Que elas não tenham mais munição Mas ainda assim É bom atacar elas Nossa Finalmente Acho que eles acertaram Uma pedra Na torre Vem aqui agora Batendo o general deles Passa reta Ele foi preciso brigar Com o general deles Se bem que está vindo A cavalaria Vamos ter que brigar Com ela A gente vai matar 131 Aqui 120 Ainda mais moral Pra galera que está lutando Sozinha Na verdade Pode ser aqui não Aí já botei a cavalaria dele Pra correr A general dele Assim que morrer A batalha acaba Basicamente E eu provavelmente Vou devastar Essa região Normalmente Que você quer Dependendo da quantidade De dinheiro Que for dar Sempre bem vindo Tá Vamos ver se agora Eu consigo dar a volta Pra pegar a catapulta deles Embora nós já tenhamos Usado toda a munição Então não vai fazer Tanta diferença Aí Deu a volta Agora Cada um em um grupo Aqui Como é que está aí General Nem sei quem é o general De vocês Alguém tão bom Aqui Vocês vão ficar fugindo É melhor vir aqui Pegar o general dele Se está lutando Pelo menos dá pra flanquear Não é que tá aí Bem melhor Aí Morreu o general Então acho que a batalha vai acabar Vamos dar uma mega flanqueada Aqui na galera Agora Mas acho que está Todo mundo querendo correr Já Mas vamos aqui Com o carnaval Aqui ó Toda a galera Junta Aí Vitória É Pykeman no portão É mortal Tanto no ataque Quanto na defesa É bem difícil Contra-atacar Quando eles fazem a formação Mataram aqui 219 Sozinhos Vamos ver um pouco Aqui a galera Prontamente perseguindo Essa zona Que ficou aqui agora Na formação Eu sei quem vai vir Pra ajudar Nessa zona Aqui Limpeza Mas acho que já tá bom Já Mas eles ganham experiência Mas eu não sei se eles ganham experiência Perseguindo Não mostrem aqui Números Ele tá quase evoluindo Essa unidade aqui Ele tá matando Então quem sabe Ele suba de rank Normalmente tá rank 4 Tem que ir pra rank 5 Mas acho que não ganha nada Mesmo não Senão já teria subido Ah, subiu Ah, então eles ganham experiência Sim Então é muito bom Deixar perseguindo Não sei se o jogo faz isso automático Porque sinceramente Eu nunca pesquisei sobre Se alguém souber Por favor me diga Se eles ganham experiência Mesmo Quando você não Persegue manualmente Tipo, eu sei que ganha Mas Se eles ganham a mesma quantidade Se você estivesse perseguindo Eu quero ter Logo tem um exército de veteranos Aqui pra Eles ficarem com o bônus Do mod de veteranos Que eu coloquei Que não é só pro jogador Eu quero usar exército Que é unidades veteranas Ganha bônus aí De batalha Mas acho que tá bom já A maior parte fugiu Tem o sacerdote Do separatismo Aqui também Tem que me livrar dele 1.200 de pilhagem Será que vai? Ah, é dinheiro grato Será Não tem como reclamar disso Eu poderia ficar aqui Saqueando um pouco Mas eu não ganho a reposição Então é mais importante Pegar a reposição Porque o exército Tá bem machucado Depois a gente pode até Ficar pilhando Coloca isso aqui Pra aumentar a renda de saque Pra gente fazer o objetivo Agora com esse dinheiro Que eu tenho Dá pra converter Tranquilamente Falta um nível Aqui ainda Pra descer Dá pra melhorar o pulso Que já ajuda um pouco Aqui no saneamento Colina Agripina Qual que dá Uma unidade diferente Aqui Eles não tem Crossbow Viking Raiders Já tenho Então não mudaria Muita coisa Esse aqui Eu sei que dá Mais dinheiro pra mim Então É o que compensa Mais fazer Ah, agora A gente pode Matar a rebelião Aqui Vamos ver pra onde Que eles vão Até que não fugiram Tanto não Tchau, Denis Caiu até no mar Isso aí Como é que tá o saneamento Aqui Cinco Cinco tá ótimo E aqui Nove Então melhora o negócio Do sal Nossa Sobrou um De tesouro Acho que nunca Aconteceu De sobrar um Já aconteceu De sobrar zero Agora sobrar um É um pouco Mais difícil Será que o nosso Vassalto tá Precisa de ajuda Aqui Só tem 20 Unidades Na guarnição Não sei Bom Eu tenho a missão Pra fazer De atacar esse cara Aqui Então Aproveitar Que eu já tô Aqui E eu tenho alcance Quer dizer Eu não tenho alcance Então Deixa quieto Achei que eu tinha alcance De atacar duas vezes Mas Vai entender Aliança Aliança defensiva Vocês estão gerando Com os Suebians Também E você Eu acredito Que nós Temos Têm 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 As facções Mais fortes Que tem Aqui Se tem Alguém Que eu Deveria Me aliar Acho Que é Eles Então Aceita Vai Só porque A gente Tem a Mesma Cultura Tudo Tudo bem Que você Pegou Uma Cidade Da Minha Britânia Aqui Mas Tá Tudo Certo É Importante Ter Alguns Aliados Eu Só Espero Que Ele Não Declare Guerra Nos meus Vassalos Senão A gente Vai Ter Um Problema Pegou A cidade Para eles Espera Que você Consiga Manter Aqui Acho Que é O sol Que sobrou Da facção Deles A gente Já Mata E Cumpre A missão Vamos Ver Sai Aqui Do Fortificar Você Vem Para cima De mim Depois Recua Como Assim Velho Vem Basta Bom Essa cidade Da província Que você Pegou Aí Meu Caro Vassalo Então Se você Quiser Ajuda Para conquistar Ela Estou aqui Do lado Eu Quero As Patrôl Eu acho que ele vai precisar, afinal de contas Lugdunum, seria interessante melhorar você Afinal você tá... opa, aqui abandonando Cliquei sem querer Ser interessante melhorar aqui nível 2 Que é uma cidade que tá bem exposta aqui embaixo Longe de todo mundo Agora que sumiu aí a ameaça dos ângulos Acho que eu poderia vir tentar atacar outras pessoas Tipo esses marcomanos aqui embaixo Que tem um monte de inimigo Talvez eu transformo até eles em vassalos também Mas acho que dá pra ir pra cima deles Aqui a ordem pública que tá horrível Em parte pelas construções que eu coloquei, né Que tá ferrando é tudo aqui Eu tinha que ter a construção de ordem pública Ao invés disso aqui Tô achando que eu vou trocar, viu Não tá dando muito certo isso aqui Tipo é muito bom ter esse 5% a mais de renda aí Mas... Não tá ajudando Talvez eu tire a madeira também Afinal tem a madeira em outra província ali, né Mas aí não vai combar com esse negócio aqui Calma lá Essa construção aqui Então o que eu queria construir mesmo é esse aqui O castelo do senhor de guerra Que vai deixar a gente escrutar umas unidades novas E dar guarnição E dar bastante ordem pública também Hum... É, eu vou ter que colocar essa construção aqui, velho Vou também dar bastante dinheiro Porque eu tô precisando muito de ordem pública Senão eu vou ter que ficar voltando nessa província aí toda hora Tipo igual eu fiz aqui Eu vou construir A linha aqui de ordem pública Acho que aquele outro tipo de construção É melhor você colocar numa dessas cidades pequenas aqui Não sei se tem como, na verdade É só dá pra construir o de ordem pública Em cidades pequenas Então E se eu fizer o seguinte Hum... Eu poderia tirar uma das fazendas Mas tá ganhando bastante Fertilidade, né Se eu tirar um desse aqui Pode ser que seu squalor fique negativo Difícil Não sei o que eu te cocaria E esse aqui tá me dando muita renda Pra falar a verdade Mas eu vou ter que trocar Não tem como Tem que trocar um deles E é melhor trocar a fazenda Que trocar o saneamento E espalhar doença Que trocar um deles Tchau Então Tá me falando Não tem como Eu vou ter que trocar o meu chão Mas eu vou ter que trocar o meu chão Aí meus vassalos vieram atacar como eu queria que eles fizessem, espero que eles peguem a cidade Boa! Agora só falta pegar aquela Octodurum ali Pronto, Septimane, você é meu vassalo, você está maluco que está declarando alguém em mim? Eu mereço Marcos humanos foram destruídos Do nada esse cara quebrou, é isso que eu tenho mod que não deixa quebrar vassalagem Esse homem foi abençoado com a constituição de um deus, autoridade mais um, zelo mais dois Chances de morrer por causas naturais menos 30%, mais 15% de defesa contra agentes inimigos Então eu vou ter que voltar ali para a minha cidade e me defender com essa galera aqui Agora como é que vocês quebraram a vassalagem que eu estou curioso para entender Só terminei de matar essa galera que fugiu ali Para eles vão destruir meu vassalo depois E aí fica aqui a necessidade, porque eles provavelmente vão atacar aqui primeiro né Coloca aqui e aqui, não, aqui e aqui, aí libera aqui no próximo turno Turou, não falta 5 turnos para você melhorar ainda aí Aqui falta 6, aí melhora tudo Aqui eu vou deixar construindo aqui a igreja O pasto não vou melhorar Aqui demora isso Aqui, eu acho que vou fazer o mesmo esquema Então eu vou, aqui eu vou construir esse negócio de ordem pública E aqui eu construo o Na verdade não é esse aqui né Tem que trocar, tem que pegar esse Então demora um nível disso aqui Que aí eu vou construir essa linha aqui Que é bem melhor Enquanto eu termino de construir essa bagagem que estou fazendo Eu vou deixar o caninho aqui para segurar a ordem pública Para ver se ela fica positiva pelo menos uma vez na vida Porque se não ficar positiva, aí eu perco renda aqui ó, menos 8% E se ficar positiva, por exemplo aqui eu ganho 8% Então é muito interessante que você deixe positiva Para você ganhar mais dinheiro ainda Aí aqui eu tenho que construir o poço né, não sobrou dinheiro Então ao invés de construir isso aqui, constrói o poço aqui primeiro que é mais importante Qual que é a força dessa facção dos separatistas aqui? Tá bem fraca na verdade, eles são amigos dos Quadians Os Quadians, se eu não estou enganado Eles ficam embaixo dos marcomanos que ficavam aqui, então eles ficam tipo aqui Pode ser que eles acabem atacando meu vassalo pelas costas, é melhor não ir atrás deles agora Governador, que é o rei aqui, coloca aqui e aqui Eu quero liberar aqui também né Inclusive o nosso herdeiro está com idade já para liderar o exército Que eu tenho que colocar ele para lutar, se não Nosso rei vai morrer aqui e aí ferrou Não consigo mandar ela aqui para buscar o marido, esse aqui também não Também não Ok, passo o turno Vamos botar esses sacerdotes para trabalhar aí, sacções A gente precisa A região dos celdas aqui ainda está infestada de seguidores A região dos celdas aqui ainda está infestada de seguidores E eu achando que essa epitimane estava de boa Deu a louca Nós devemos honrar nosso povo e cultura construindo coisas para enriquecer a nossa cultura Construindo uma construção da seguinte cadeia, cidade É essa aqui Tueises Essa aqui eu não vou focar muito em melhorar porque não é onde eu estou precisando de proteção É mais aqui Só que aqui eu não posso melhorar nenhuma, então Só posso colocar duro ou curto aqui, nível 2 Que já ajuda alguma coisa E aqui a gente põe a ordem pública, que eu falei Gotim descansar, a gente constrói isso aqui Aqui, falta só um demole isso aqui e a gente pode começar a construir Tá Os Alamanos, quantos povoados vocês tem Alamanos? 3 Os Alamanos são uma facção que está aliado com os Swabians também Se eu declarar a guerra neles, provavelmente os ações vão ficar triste comigo Só que se eu fizer uma aliança militar, eu acho que os ações vão querer me ajudar Ao invés de ajudar os Swabians Vou colocar a máquina naquele aperto que ela sempre deixa o jogador Que é decidir entre qual aliado que ela quer declarar a guerra Para ela ver o que é bom para tosses Vou melhorar o poço aqui para dar irrigação na província Só espero que eles não me ataquem aqui atrás né Mas acho que o exército deles está aqui ainda, eles devem ter um exército cheio Vou tentar fazer uma emboscada aqui Para eles acharem que minha cidade está vazia Já consegui fazer a missão sem querer Sou muito especialista em fazer missões sem querer Portanto, tem cuidado com a linha da worldly Não tem! Não tem! Quero! Eu falei! Um exército pequeno vindo pra cá Então acho que eles vão atacar a turuna ali em cima Vou ter que levar o outro exército pra lá É melhor Então vamos pegar esse cara aqui E vem pra cá Coloca aqui Aqui Mas com essa construção aqui de ordem pública Da religião vai ficar de boa E com termos de converteças aqui também Porque a gente ainda tá sofrendo imigração Menos 2 Então perfeito A gente vai ganhar 2 daqui Aí depois vai tirar 2 dessa imigração Então não vou nem melhorar as fazendas aqui Porque ela piora a ordem pública no momento É perigoso O que eu poderia fazer é parar de cobrar Ah não tô nem cobrando tributo ainda aqui E nem uma das duas eu acho né Nossa agora eu vou voltar a cobrar Eu vou ganhar muito dinheiro E essa aqui inclusive tá mega positiva Vou voltar a cobrar Aí tanto que minha renda subiu agora Caraca Geraldo que eu tava cobrando tributo em todas Tem mais província que eu não tô cobrando Tipo aqui também Nossa minha renda tá explodindo agora Caraca Disfarça ninguém viu Britânia inferior Mais 6 Também não tá cobrando tributo Nossa mano Minha renda tá muito alta Eu sabia né Que eu tava jogando aqui no fácil Essa aqui não tá cobrando tributo Nem ferrando Nem ferrando Que eu não tava cobrando tributo aqui Meu Deus do céu Eu sou o cara mais rico De todo o universo agora Eu aqui falando Não Minha renda tá baixa Tô triste Caraca Caraca Não tem mais ninguém pra fazer acordo comigo né Os alamandos me odeiam Por que Ela mano Vocês vão ser com certeza Meu próximo alvo Vocês odeiam muito a minha pessoa Será que eles tem outro exército aqui perto Tô pensando em Dar uma olhada aqui Deixa eu atacar vocês Vai correr Deixa eu atacar de novo Provavelmente consigo voltar ainda É interessante deixar vocês com o mínimo de exército possível Matar os prisioneiros pra eles aprenderem a lição Tá A religião já tá em 50% aqui 40% aqui Tá crescendo rápido Agora vou ter 12 mil por turno Basicamente Tava sofrendo com 3 aqui Achando caramba Minha renda não aumenta de jeito nenhum Pega um monte de cidade Continuando a mesma É um imbecil Que tirou a renda Esqueceu de botar de volta Quase da ordem pública Agora a campanha vai ficar fácil Isso que eu tava demorando mó tempo pra juntar dinheiro ali pra converter as cidades Nossa cara Não acredito É fogo ser um líder bonzinho né Você não quer cobrar impulso da galera Aí você fica só devendo dinheiro aí basicamente Agora a gente voltou a cobrar tributo como um Um governante deveria fazer E cá estamos ricos Tá Tem que colocar a galera nos seus devidos cargos de novo Você Na verdade Você Não quer ficar em nenhum cargo Ok Você Juiz Você Juiz maior aqui Warlord pra você Chefe tribal Juiz Ancião E só Agora com essa pequena quantia monetária que nós adquirimos aí Vamos ver aqui Bom você pode ficar aqui Protegendo essa região Que provavelmente eles vão tentar vir aqui Fico muito feliz que A máquina colonizou a região pra mim do ouro aqui que eu preciso Assim eu não preciso Gastar uma grana pra colonizar de volta Aqui em Aqui em Gotinskanzá Vamos colocar Na verdade Constrói aqui o negócio de jardim pública que eu falei Melhor esse porto aqui Melhor é isso Melhor é isso E lá se foi meu dinheirinho, coloca aqui, essa aqui coloca aqui e aqui, com esse exército aqui agora eu acho que eu vou declarar guerra nessa galera aqui embaixo, porque eles não estão construindo nada, eles não tem nem exército, então estou tão preocupado com o que que eles podem fazer comigo, porque eles não têm força, são vários exércitos minúsculos que estão aqui colonizando um monte de lugar sem propósito nenhum, então vou mandar algum propósito. Ahn, não vou liberar a facção de Gal, vou ocupar esse aqui, eu quero ouro, de 2.400 agora. Então vamos trazer um sacerdote aqui, que eu vou precisar de alguém para espalhar a palavra do grandioso Odin aqui. Na verdade é mais fácil eu trocar essa daqui e colocar aqui, e pegar uma dessas aqui e colocar aqui. Vai ficar uma em cada aí. Essas aqui eu realmente não posso cobrar tributo ainda, senão essa aqui de cima, essa aqui eu já estou cobrando, mas aqui de cima ela tem que melhorar um pouquinho aqui a parada. que vai ter rebelião já já. Olha que bizarro, eu tinha visão daquela região de Viena ali até agora, aí eu declarei guerra né, ele sumiu a visão, tipo, como? Gente, eu tinha visão já antes de declarar guerra, não tem porque eu sumi, eu não era aliado dele, então a visão tem que permanecer a mesma né. Do nada apareceu uma névoa em volta da cidade, aí eu não enxergo mais. E os ações estão espalhando doenças ali em Boraco, na cidade ali da Britânia. Espero que não chegue nas minhas cidades, mas se chegar também o saneamento está alto agora. O saneamento é uma das coisas mais importantes para você focar nesse jogo, gente. Se não tiver saneamento você está ferrado para manter suas províncias. você vai tomar a atrição da guarnição o tempo inteiro, aí vão querer declarar guerra em você, vai espalhar para o seu exército. O inimigo se tornou um tributário ou um vassalo. Esse inimigo de sua facção se tornou um tributário, você deve fazer paz com ele ou declarar guerra no seu senhor. O senhor é o Império Romano? Não, declara guerra no... O senhor deles é? Oxi! Do nada os separatistas viraram vassalos do Império Romano. Por que que é separatista? Então volta a ser o Império Romano. Tivemos um nascimento nobre. Aqui pode construir. Começa a espalhar a religião aqui. Aqui você. A ordem pública está estabilizando. Está ótimo. Aqui... Como eu quase não vou recrutar nada aqui, como eu falei, esse aqui é mais para a guarnição mesmo. Mas os outros portos, eles também dão dois barcos de guarnição. Então não faz tanta diferença qual barco que eu tenho. Não importa se esse aqui dá três, né? Mas ainda assim, é melhor pegar um que dá renda do que ficar com esse aqui que eu nem vou recrutar exército aqui. Que é muito longe para mim. Bom, põe esse daqui. Vamos melhorar aqui o pulso antes da gente conseguir o sal, porque o squalor ali aumenta muito. Aqui por enquanto não cobra tributo. E você vem aqui para Lugdunum. Que a gente vai começar a atacar essa cidade aqui de Viena e as outras. Eu poderia, nesse exato momento, descer aqui e declarar guerra nos Picts de novo. Quantas cidades eles têm? Uma. Ou seja, eles não tem nada além desses exércitos aqui para brigar comigo. Então... Se eu destruir esses exércitos aqui e essa cidade deles, acabou a facção dos Picts. E eu tenho mais uma costa aqui interessante para mim. Então, o Império Romano eu nem sei onde ele está, para falar a verdade. Eu declaro a guerra deles, mas nem sei onde eles estão. Tá, eles ainda estão com algumas ilhas aqui e provavelmente um pouco da região da Itália também. Agora os Separatistas voltarem a ser vassalos deles com a Estranha. Mas tudo bem, né? Então, o recurso do ouro, ele dá muito dinheiro. Só que o problema é que ele dá um squalor absurdo. Então, você vai ter que ter muito saneamento para contra-atacar esse negócio. Mas vale muito a pena de investir no ouro. Se eu não me engano, no nível 2 é a construção da 1.200 de renda. Então, não é pouca coisa não. Dá para você montar um exército bem lixoso com 1.200. É, o mundo inteiro está praticamente virando germânico aqui, graças a nós. E nossos amiguinhos saxões, francos, anglos, turingians. Daqui a pouco provavelmente o Império Romano pode vir com algum exército aqui, não sei. Depende do quanto que os urnos estejam pressionando eles do outro lado. Por isso que é meio que a temática dessa campanha do Atila, né? É você escapar dos urnos em qualquer facção que esteja jogando. A menos que seja uma facção do deserto. Porque se você ficar muito perto deles, a chance de você morrer é bem alta. Então, todos os povos tentaram migrar para o oeste. E até onde eu sei isso é historicamente falando. Que realmente foi isso. E o jogo costuma ser bem fiel historicamente falando, né? Então... Ahn... Pictes. Perdão, mas... Na verdade, antes de eu atacar vocês aí... Eu vou atacar a cidade de vocês aqui embaixo, que está protegida. E por algum motivo a resolução está muito a favor de vocês. Eu não gosto muito disso. Que eles vão ter que brigar lá... Nossa, quatro mil de pilhagem, velho. Pô, mas eu vou ter que manter a província e se eu saquear vai ser pior ainda, né? Mas esse aqui é muito bom. Não, eu vou só ocupar, velho. Vou segurar, agora que minha renda está alta eu vou me controcolar. Nossa, a gente está level 4, meu Deus! Muito bom, mano! Eu nem tenho ainda pesquisa para fazer esse level 4, velho. Muito bom! Morne Santos aqui é absurdo, velho. Olha aí o tanto de gente, velho. Perfeito! Agora só falta a outra cidade. Turonum, vou melhorar você. Ahn... Coloca aqui e aqui, tanto faz. O Sceptimana parece que está meio tímido ainda de vir brigar com a gente. Declarou guerra por declarar, né? Mas agora acho que eu vou para cima deles real. Vamos ocupar essa região aqui. Para de cobrar tributo aqui, por enquanto. Construir a cidade aqui de level 1. E próximo turno a gente vai para cima da Sceptimana. Dá para colocar a cidade de level 3 aqui. Vou voltar a investir nas minhas cidades aqui atrás. Bom, construir isso daqui para aumentar a renda de todas as regiões. Melhor que o Sal. Ou melhor o Porto? Melhor o Porto. Acho que o Esquadra aguenta que está em 5. As religiões estão crescendo loucamente. Só esse maniqueísmo e esse paganismo greco-romano aqui não estão descendo por algum motivo que eu desconheço. Não sei se vai demorar mais para eles descer, mas parou de descer, simplesmente. Aqui também. Até o paganismo Celta parou de descer. Mas o nosso está crescendo muito rápido, porque tem 3 setinhas apontando ali. Então eu espero que suma todas e só sobre a nossa. Assim o mundo inteiro vai conhecer a palavra de Odin. Tá. É, os Picts agora eu devia ter descer os desertos deles antes. Eu não achei que eles iam abandonar o cerco antes dele acabar. Aí é um problema. Pode ser que os ações iam me ajudar, afinal eles estão aqui perto. Se eles pegarem essas cidades aqui atrás que eu estou convertendo, quer dizer, melhorando, vai ser bem chatinho de reconstruir tudo. Mas eu acho que eu vou recrutar um exército de mercenários ali só para ajudar a defender até que a gente consiga voltar lá. Porque eu sempre esqueço que as rebeliões aqui não são igual a do Warhammer, no caso, que depois que elas ficam sem cidade elas se matam no inimigo mais próximo. Gapdes morreram. Um presente de velocidade. Um nobre local procurando nosso favor nos deu alguns potros para nós fazermos o que quisermos. Ok, eu vou... Mandar eles para o ex... não, eu vou vender. Dinheiro. Então, o exército de facções está aqui pertinho da minha cidade. Isso aqui não parece estar muito forte. É que eu vou ter que construir umas torres de cerco se eu quiser... conseguir atacar eles, né? Demola esse daqui. Eu queria muito vir aqui bater na Septimune agora. Só que surgiu um outro problema aqui atrás agora, né? Como já vimos. Eu não vou alcançar a chegar aquela cidade ali agora. Provavelmente eles vão. Então... O ruim de lutar em cidade devastada assim, quando não está construindo, é que se você se atacar você vai começar com aquela penalidade máxima de... Moral baixa, porque... Você não tem cidade, então... Você não tem cidade, então... Pode ser começar a montar um outro exército depois para esse cara aqui. Ainda tem que recrutar esses viking raiders que eu achei que eu não conseguia bancar, mas agora eu consigo, né? Colocar para os outros exércitos. Põe uns quatro pikemen aqui. Você vai ajudar a gente a defender aí. Por enquanto. Aqui em Rotomagos, como aqui acaba o mar que eu posso recrutar dessa cidade aqui, eu vou deixar Rotomagos com porto militar, que aí eu posso recrutar até aqui embaixo. Vai ficar bem interessante. Tem mais mercenário que dá para pegar? Eu acho que nem precisa, na verdade. Ah, esse aqui é barato. Pega mais dois aí. É só para eles não pegarem minha cidade aqui que eu estou construindo há muito tempo já e não gostaria de perdê-la. O Lugduno aqui já está indo para nível 3 também. Pode ser que a Septimani decida atacar essa cidade aqui embaixo, mas a guarnição é grande, só tem que se recuperar. Os Picts realmente sumiram. Eles subiram ali, mas sumiram do mapa. Alihança defensiva, Anglos. Vamos lá, vamos lá. Não precisa se unir aí à causa germânica, todos nós. Quem mexer com um, mexeu com todos. Já que a Septimani, na hora da nossa cultura, ele traiu a gente, né? Só posso mesmo me aliar a quem é a mesma cultura. Ah, eles vieram aqui inclusive com um exército. Vou atacar. É o único exército que eles devem ter. E ainda vai ter ajuda dos saxões aqui, se eles não fugirem. Tem alguém aqui. Espera aí, os cavalos foram vendidos por uma quantia muito boa. Você fez lucro. E tem alguém com a lealdade que está descendo aqui. Vamos tentar segurar a lealdade dele aqui. Não dá para eu mandar esse cara casar com alguém aqui, né? Por que elas não ganham influência de jeito nenhum, mano? Caramba, todos os filhos desse cara morreram, velho. Você está com uma maldição aí, maluco. Caraca, velho. Todos os filhos do cara morreram, velho. Deixa eu adotar ela. Mas eu não tenho filho adulto, então... Ah, faz aqui primeiro negócio aqui. Você não tem influência para fazer nada. Você está com 3 de influência, caraca, velho. Você é o que? Ah, você é o nosso carinha da frota aqui, né? Eu vou deixar você fazer alguma coisa, velho. Você está muito em parada aí, né? Peço até perdão. Vem aqui, ó. Vamos trabalhar um pouquinho. Você está muito desocupado na vida. Volta os magos. Pode melhorar aqui. Aqui, olha o negócio do ouro. Só no primeiro nível já dá 600. Então, se eu tivesse aquele construção de madeira que dá renda industrial, seria muito bom. Porque esse aqui é uma renda industrial que ele dá. E ele ainda assim aumenta a renda em 10% de construções comerciais. Então, se você combine com alguma coisa, fica perfeito. Mas eu não vou construir agora, porque eu preciso focar em saneamento antes de pensar no lucro, né? Já vou deixar esse aqui também, de ordem pública, que eu vou precisar. Aqui, pode melhorar isso. Tá, será que a Septimania vai querer lutar se a gente for pra cima? Eu acho bem difícil. Embora eu ia adorar, né? Porque eu adoro batalhas que tem reforço aliado. Não quiseram. Bom, mas eu tenho a chance de matar o exército deles, né? Mas eu também tenho que tomar cuidado que os Picts ainda estão aqui atrás escondidos em algum lugar que eu desconheço. Então... Se eu sair daqui agora, provavelmente eles vão querer me atacar. Eu vou deixar as ações se virarem. Por enquanto. Aqui... Como estamos... Dá até pra atacar já com essa... Com essas 2 que eu tenho. Vamos lá fazer essa batalha, pra pegar a província inteira. Ok, névoa nem ferrando. Sai, Zabzomomut. Isso aí ferrou. Chuva, névoa. Lutaremos na névoa. Ah, mas mais uma vez tem brechas na muralha aqui. Então facilita muito o surf pra mim. É que sempre que essas facções separatistas aí, eles não reparam a cidade. Então ela fica danificada do jeito que ela estava... A princípio. Estão vocês que vêm aqui já. Então vocês que vêm aqui já. Não tem nenhum portão que está quebrado não, né. É, então deixa, a gente ataca daqui mesmo. Um... Então vamos.. Abação. Tá cheio de pedra aqui, hein mano... Carvalaria espera aqui... em algum lugar que não tenha pedra Começa, pausa... com vocês, com suas torres vêm pra cá Aí vocês eu quero que vêm aqui Cheguem com a formação aqui mais ou menos Vocês aqui para atirar em quem vem incomodar vocês Bora Se possível vir nessa torre aqui já né Apesar que essa catapulta é uma mercenária, ele está com a gente já há muito tempo nesse exército Já é parça Acerta, acerta, acerta Nossa senhora Ah velho Buscá-lo com o aim Warriors eager for blood Dessa vez eu vou fazer questão de formar aqui a formação de lanças Antes da gente avançar né Seria muito bonito ver os caras montando a formação né velho Avançar aqui a formação Quem não é pikeman pode ser correndo igual uma vez desenfreado lá na frente Vamos lá avançando Vamos lá avançando Lugar perfeito para a gente usar pikeman aqui Lugarzinhos apertados Lugarzinhos apertados Esse pikeman vem com o dano perfurante altíssimo deles E o recente de levantaria vem só finalizar Vendo na outra torre ali agora Você vai começar Vou dar uma volta aqui com vocês Eu vou dar uma volta aqui com vocês Estão chegando aqui os outros lanceiros também, eles podem ajudar a perseguir a galera ali, mas o cavaleiro está vindo aí qualquer coisa. É só pressionar a galera aqui agora de dois lados com o Parkman e eles não vão voltar por muito tempo. A cavalaria passou, venha um de vocês conquistar essa torre para mim porque ela está atirando muito na gente, venha um de vocês conquistar essa torre aqui porque ela também está atirando muito na gente. Vocês podem ir perseguindo aí. Gostei do chapeuzinho de vocês aí gente. O que? O general morreu? Ah, a torre caiu. Pode girar ali naquela outra torre ali se conseguir. A gente está vindo aqui 4 cavalos. Agora eu perdi né velho. O que eu vou fazer contra 4 cavalos? Nossa, o cara cortou o braço fora do maluco aqui. Não deu tempo de apertar a câmera cinemática, mas quem viu viu. Quem não viu volta o vídeo. Vou separar a galera aí para cobrar, cobrar, para cobrir o terreno maior. Pronto, 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 pegou! Ae! Agora você vem pegar essa região aqui. Puts, tem o Tatoi lá na frente ainda. A gente está abrindo. Quanto é aqui amanhã. E o Tatoi! Sim, vem. Vamos acompanhar. Tatoi, Tatoi! Vou colocar um de vocês aqui para conquistar essas torres. E elas pararam de atirar na gente? Opa, trouxeram uma outra cavalaria aqui Para você, vem para cá Massacre né velho, estilingue contra os guerreiros nórdicos aqui velho Olha esse aqui, tomou um Vlau, nossa senhora Cortou-lhe a perna fora velho, famoso lesadinho agora Mais uma torre ali para a gente conquistar, vamo lá Eles colocaram barricada aqui né Não falei para você vir para cá meu consagrado Vou ter que vim conquistar essa aqui também O general deles veio aqui tentar pegar a gente Vai tomar um flanqueamento de duas cavalarias Vai tomar um flanqueamento de duas cavalarias Tudo bem que isso aqui nunca ia funcionar em uma batalha real Os cavalos iam mais se matar do que matar um inimigo Mas é bonito de fazer no jogo Botar duas cavalarias de cada lado, vamos fazer isso Nós estamos em momentos longe da vitória Muito bom Ok, com essa cidade a gente pega a província inteira aqui Não sei o nome da província, já olho, pera ai O nome da província é Actania Ok, demora isso daqui Repara isso Agora o dinheiro para colonizar é tranquilo E agora tem a visão dos Picts Estão aqui saqueando a região E já vamos atrás deles também Próximo turno ai Eu vou só botar mais uma galera aqui Pode ser uns... Umas cavalarias aqui E acabou o dinheiro na verdade né Ainda tem problema nesse exército da Septimania aqui Eu pretendo usar esse exército para pegar os Picts Esse exército para atacar a Septimania Porque senão eles vão atacar essa cidade Elusa E aí não seria legal para mim Essa cidade aqui provavelmente eu vou perder Porque... Não deu tempo de eu colocar ninguém ali para ajudar a... A espalhar a religião A manter a ordem pública Então é meio difícil eu conseguir mantê-la agora Falta dois aninhos para o Atila nascer Quer dizer, o Atila já nasceu, falta dois aninhos para ele sumir Você poderá ser a luz para as minhas pessoas Eu pedo de homens Amigo, se você pagar a gente até faz Perfeito Meu império é muito grande para fazer as coisas de graça Aqui Tá, os Pictsons conseguiram destruir o exército menor que só tinha um cara né Também se não conseguisse, pelo amor E acho que eles foram fazer o cerco na cidade principal da Septimania ali agora Que eles desceram direto Se eles decidirem descer e atacar as ações O exército deles vai estar muito fraco para brigar com o meu Não que eu já não ia ganhar mas O exército deles vai ficar muito fraco para brigar com o meu O exército deles vai ficar muito fraco Eu não vou entrar em guerra com o Império Bizantino agora meu amigo Tô muito longe pra atacar eles Só entrar em guerra com quem eu consiga atacar Assim, no Império Romano eu não ia ligar uma guerra neles Mas eles que quiseram trazer a guerra até mim Se eu olhar, meu império só tem obra acontecendo O banquete Meu senhor, nós devemos fazer um fabuloso banquete Convidando todos os nossos grandes E bons Inviting all the great and good of the land Convidando todos os grandes e bons De nossas teias para presenciar o nosso esplendor Que vai durar 19 dias, 19 noites Quem nós deveríamos convidar? Ninety, Ninety é? Não sei se é 90 Enfim, pode ser 19 Eu acho que é 19 Enfim, 90 dias que a gente fez durar Mas enfim, acho que é 19 Vamos ver aqui Tá, consegui pegar lealdade para o cidadão ali Muito bom Ele estava revoltado Vamos convidar nossos aliados Em comemoração às nossas vitórias de guerra Tá, você agora tem força para... Ir atrás dos Picts aqui E eu não acho que eles vão tentar fazer... Nada, para falar a verdade Eu poderia fazer uma emboscada aqui embaixo Para tentar enganar eles Achando que não tem ninguém Para eles fugirem do meu exército ali de cima Que dá tempo A Septimania está com o exército aqui em cima Então não tem problema Vamos aqui para Viena Espero que a rebelião apareça na cidade que tem mais... Guarnição Tipo a Elusa aqui Porque a guarnição aqui está gigantesca Espero que a rebelião apareça aqui Eu parei de comprar tributo, né? Parei Tá, nessa aqui já posso voltar a cobrar? Posso Agora minha renda subindo mais Pou! Minha renda está muito sinistra E... E agora? Aqui eu tenho que fazer uma igreja, né? Que eu construí aqui Mas era só temporário Mas esse temporário ajudou muito Eu vou construir aqui primeiro, na verdade Na dúvida, sempre construí o poço Eu já dizia, sabe o Zang Para a gente ganhar a bênção da Samara Na nossa campanha Opa! Ah, olha quem cai numa emboscada Apenas que você não tem um exército grande Para a gente brincar, hein? Mas funcionou Direto na boca do lobo Próximo O outro ficou preso Opa! Eu vi o outro saindo aqui antes de mim Estava tomando um cafezinho Sabe um cafezinho da manhã? Mas acho que eu tenho uns gritos na floresta Acho que eu vou ficar por aqui mesmo Não vou lá não Vou ver o que é Não vou lá não, vou ver o que é Entendi A espetimana não estou entendendo o que você quer fazer da sua vida, minha filha, sério Você está meio confusa Você e seu companheiro separatista Ok, bom senhores Mas eu vou ter que ensar essa parte por aqui Porque já estamos com o vídeo meio grandinho Seus aliados chegam Trazendo presentes de ouro E especiarias Eles antecipam um grande festival E eles trazem Nossas nações mais perto uma da outra Melhorando a nossa atitude com as ações Aqui a gente pesquisou uma tecnologia Cadê, cadê, cadê A fraqueza dos homens mais fracos Sempre deve ser explorada Isso aí Espera aí, se a gente subiu de leve aqui Acho que é só isso Então gente, eu vou ensinar essa parte aqui agora Só deixa eu deixar melhorando isso aqui Senão eu vou esquecer É interessante na verdade deixar isso aqui também de provisório De religião E na próxima parte a gente continua aqui Eu acho que dá pra destruir os piques nessa parte Só pra não deixar essa pendência pra próxima Melhor, né Eles acham que fugiram da gente lá na Britânia Mas Só foi um atraso na morte deles E agora com esse exército aqui Eu posso deixar ele em Avaricum Sei lá Pra gente Defender aqui Caso o Septimane descesse atacar Subir de leve aqui também Coloca aqui Enfim Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Porque o vídeo já tá meio grande Como eu disse pra vocês Na próxima parte a gente vai destruir a Septimane de vez aqui Tentei dar uma chance de eles continuarem vivos Quiserem se mostrar mais fortes do que são Achando que a gente não ia contra-atacar eles E achando que a gente ia ter misericórdia de novo Dessa vez não vai sobrar um romano vivo Pra contar a história daquela cidade A cidade vai ser nossa agora Então Vejo vocês na próxima parte aqui na Campanha dos Jutes Até a próxima E que Thor dê força a todos vocês Nessa semana que está por vir Tchau